Olha, a Polícia Civil do Piauí prendeu um cara identificado como Sebastián. O Sebastián, ele é suspeito de participar da morte e esquartejamento, esquartejamento de Silvana Rodrigues de Souza, na Vila da Guia, que é na região sudeste da capital. Ele também é responsável por decapitar a Silvana, esquartejou e ocultou o cadáver. Um menino ruim, viu? Um menino desse. Eu tenho certeza que quando ele morrer, o cão quer ele para secretário. Né? Tão ruim que ele é, perverso, cruel. Eu tenho certeza que Satanás vai querer ele lá na região do inferno para ser o secretário. O secretário do PECA. O Chico Filho, traz a informação aqui na tela do pancadão, na tela do campeão. Balanço geral! A Polícia Civil do Piauí, através da equipe do DHPP Sudeste, chefiada pelo delegado Bruno Ussolino, prendeu mais uma pessoa envolvida na morte e esquartejamento de Silvana Rodrigues de Souza. Crime ocorrido em 23 de junho, na Vila da Guia, zona sudeste da capital Teresina. Desta vez, a polícia prendeu um criminoso frio e calculista, identificado pelo nome de Sebastia. O mandado de prisão foi executado pela Polícia Civil do Piauí, com o apoio da Polícia Civil do Maranhão. A prisão aconteceu no bairro Parque Alvorada, na cidade de Timó. Com Sebastia, os policiais também apreenderam três armas de fogo. O Sebastia é membro da facção PCC e ele tinha atuação aqui, tanto na Vila da Guia, como também na região da Vila do Bec. E aí, na manhã de hoje, a gente teve realizando diligência em conjunto com a Polícia Civil de Timó, o pessoal do DHPP de lá e também o pessoal do GPE, e juntos também com os colegas da FEISP aqui em Teresina. Aqui a gente agradece a todos pelo apoio. Então, a partir de uma troca de informações com o Draco, que ele também era alvo de investigações do departamento de repressão às facções, e aí a gente conseguiu estar efetuando essa prisão. De acordo com a investigação policial, Sebastia é quem de fato assassinou e esquartejou o corpo de Silvana. A polícia considera o caso como concluído, mesmo ainda tendo duas pessoas foragidas. No inquérito policial, aparecem seis pessoas envolvidas no assassinato e esquartejamento da vítima, incluindo dois adolescentes e também a blogueira Clarinha, que aparece como mandante do crime. Nós conseguimos demonstrar que pelo menos seis pessoas estão diretamente envolvidas nesse caso. Dessas seis, são quatro maiores e dois menores. Os menores já se encontram devidamente apreendidos, os procedimentos relativos já encaminhados à justiça, e muito possivelmente devem responder, e devem acabar recebendo da justiça a medida sócio-educativa da internação, no seu limite dos três anos. De acordo com a polícia, Sebastia é um criminoso cruel. Anteriormente, ele já tinha matado um homem na cidade de São Raimundo do Nato, que fica no sul do Piauí. Ele também usou dos mesmos meios violentos. Após matar a vítima, esquartejou o corpo. Isso demonstra uma assinatura do criminoso para a facção que ele pertence. O Sebastia, ele era responsável por ter matado e esquartejado a Silvana, aqui na região da Vila da Guia, e ter feito esse mesmo procedimento de esquartejamento, lá na região de São Raimundo do Nato, em que teve como vítima o Williams. No caso, o Williams foi em fevereiro, e a Silvana foi agora no mês de junho. O que demonstra aí, de certa forma, uma espécie de assinatura do crime por ele. E a gente acredita que ele faz isso como forma de se autoafirmar na facção, tentando se intitular como uma espécie de matador que faz um homicídio com requinte de seguridade. Mas o certo é que são dois inquéritos que estão muito bem instruídos, inquéritos que mostram todo o seu envolvimento, tanto na parte de toda a mobilização do grupo, como também na parte de execução, e agora ele se coloca à disposição da justiça.